Bom dia, amigo na internet, obrigada pela sua sintonia. Estamos iniciando esse mês de março de 2016, um mês forte. Vamos começar de trás para frente, teremos a Páscoa de Renascimento, que é quando realmente entra a energia do ano de 2006. Só que até lá, a partir de hoje, de acordo com uma conjunção no céu, nós estamos preparando dois eclipses muito fortes. O do dia 8 de março, que é a próxima terça-feira, que vai ser um eclipse total do Sol, que vai estar abalando, literalmente, toda a nossa esfera. Nós temos tido alguns abalos sísmicos na Mãe Terra, vulcão em erupção no Equador. As energias estão muito fortes e muito próximas. Então, esse é o eclipse total do Sol. Dia 23 é o eclipse parcial da Lua. Durante esse período, de 8 a 23 de março, é uma janela do tempo para que nós possamos receber as energias e o fortalecimento do nosso propósito, do nosso caminho individual, através da energia do nosso poder e da nossa própria irradiação de luz. É importante rezar, 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 comer menos, tomar muita água. E tudo que você for decidir, pensa 50 vezes. Porque não é momento de tomar decisão drástica. É momento, realmente, de apaziguar, principalmente, o corpo emocional e a sintonia do nosso protótipo de vida, a nossa energia de alma, a luz da nossa presença e o Sol. No dia 8 de março, vão haver vários eventos a nível mundial, justamente por conta do eclipse e também porque é o Dia Internacional da Mulher. E nós faremos aqui um ritual com transmissão via internet, às 15 horas, em sintonia com vários países, rezando pela energia do amor incondicional. O amor incondicional é a tradução da Mãe Divina. É a energia maior da força e do propósito da luz. É a única força que cura qualquer coisa, né? Na nossa bem amada Mãe Terra. Então, nós precisamos, pelo menos, estar antenados nessas grandes celebrações. E eu queria também pedir que todo mundo pudesse prestar mais atenção nos seres da natureza, fogo, terra, água, ar e éter. E eu estou super feliz, assim, o Joseph Roser, que é esse nosso grande amigo, que mora na Holanda, é americano, vai ficar com a gente mais um período ainda no Brasil, devido ao grande sucesso e aos atendimentos. Ele está fazendo um curso super forte esse final de semana, vai fazer mais alguns atendimentos ainda na próxima semana. E no final do mês, a gente vai estar recebendo a Laura Bushnell e a Virginia Rebata, e as duas são pessoas muito importantes nesse momento que a gente está vivenciando. A Virginia é americana, ela nasceu no Peru, foi criada em São Francisco como americana, mora hoje lá no João de Deus, em Abadiana. E ela recebe vários estrangeiros há muito tempo. E a Laura, a última vez que esteve no Brasil, em 2013, aqui com a gente, foi para o João de Deus com um grupo de americanos e conheceu a Virginia. Então, as duas vão estar com a gente. E a Laura é uma pessoa muito importante na minha vida. Porque eu a conheci em fevereiro de 1985, numa conferência que teve, numa construção de plaza, aqui em São Paulo, na Paulista. Minha vida toda é a Paulista. Eu nasci na Paulista, trabalhei na Paulista, espidei na Paulista. As grandes energias da neve espiritual na minha vida são na Vila Paulista. A Vila Paulista aqui em São Paulo tem três portais, não sei se vocês sabem. E eu fui participar daquela conferência, até me arrepia. Na época eu dava aula em cinco empresas, ao mesmo tempo, eu entrava às seis e quinze da manhã na FIU, que depois eu acabava no final do dia, noite eu dava aula na faculdade de São Luís. Aí teve a conferência e São Germão pediu para eu ir participar da conferência, participar. Eu fui assistir a conferência. E aí eu fui pedir para as pessoas onde eu trabalhava que eu precisava de dez dias para participar de uma conferência internacional. Eu lembro que meu pai na época ainda falou assim, poxa, as pessoas vão falar, imagina, você vai ser demitida, como é que você vai ficar dez dias sem trabalhar, né? E todo mundo me deu realmente os dez dias. Eu fui assistir a causa da conferência. E a Laura era uma das palestrantes da conferência. E numa hora que, antes dela se apresentar, a gente se encontrou no corredor e meu terceiro olho abriu e trocou luz para o terceiro olho dela. E eu vi e ela viu ao mesmo tempo. Ela me parou e falou, para, vamos conversar. Quem é você? O que você faz? O que está acontecendo? Eu nem sabia que ela ia ser speaker no dia seguinte, que ela ia ser uma das principais apresentadoras e palestrantes daquela conferência. Era uma conferência de terapias alternativas. E aí eu falei para ela, que eu canalizava os mestres da Paz Branca e tal. Ela falou, amanhã é minha apresentação. Se você tiver alguma coisa para me trazer, você me traz, a gente conversa. Eu não entendi nada, eu fui para casa. Eu já canalizava, eu psicografava. Eu levei tudo em português, porque ela não entendia nada em português. Falou, eu tinha, levei para ela, entreguei um envelope grande. Ela falou assim, olha, eu reconheço a energia, a gente vai estar trabalhando junto, tudo bem. Fez a conferência, dez dias. Teve um dos dias que uma das pessoas que estava fazendo a tradução, faltou. Eram 600 pessoas assistindo a conferência, entre elas eu. E aí, uma das organizadoras falou assim, olha, faltou uma pessoa para traduzir? Alguém aqui fala inglês, pode ajudar? Eu falei, ah, eu mesma, estou aí. Então, eu fui lá. E nisso eu conheci o Chet Snow, que foi um dos palestrantes da conferência, e outros que depois eu trouxe para o Brasil, como o Daniel Miller, que falou sobre regressão de vidas passadas. Pessoas muito importantes, foi organizada pela Associação Médica Espírita. Então, eu conheci a Laura aqui no Brasil, até me arrepia. Depois, ela me convidou para falar numa conferência no Havaí, em novembro de 1985, que foi aquela conferência que mudou a minha vida, que éramos 49 mulheres. De lá para cá, a gente se reencontrou algumas vezes. Depois eu voltei, em julho de 1986, para falar numa outra conferência sobre cura pelo cristal e receber o Mestre Saint-Germain em São Francisco, também organizado pela Laura. E agora, há uns anos, de uns anos para cá, ela veio falar numa das conferências, ela esteve agora com a gente em 2013. Quando eu fui algumas semanas atrás, ela me mandou um e-mail, eu respondo todos os e-mails que eu recebo, vocês sabem. Às vezes demora um pouco, são dois mil por dia. Mas ela me mandou o e-mail, naquela hora eu estava sentada no computador e respondi, claro. E eu estou muito feliz, porque a Laura tem uma facilidade muito grande, todo esse assunto é para dizer o seguinte, que ela é um ponto muito forte de conexão com os elementos da natureza. Além de ela canalizar a Mãe Maria e todas as energias das dignidades femininas, como a Virgínia também canaliza a energia de Santa Rita de Castro, essa outra moça que vai vir com ela, que eu não conheço pessoalmente, a Laura tem esse poder de mexer com os elementos da natureza. Você imagina, naquela conferência em 1985, no dia do elemento terra, rezamos para a terra, no dia do elemento água, rezamos para a água, choveu, no dia do elemento ar, foi super forte, no dia do elemento fogo, Kilaueya, que é o vulcão mais ativo do planeta, estava dando telé, entrou em erupção e não parou nunca mais até hoje. Então, essa é a Laura. Ela é uma pessoa que tem muita força, tem uma energia realmente incrível, e já que nós estamos vivendo nesse momento entre os eclipses, e vai ser logo depois da Páscoa, é um momento de apaziguar as forças da Mãe Terra. Vocês devem ter percebido que as placas tectônicas estão em polvorosa, e a raça humana está também em polvorosa, porque nós, como humanidade, refletimos as energias dos elementos da natureza. Então, a gente vai estar fazendo uma série de celebrações, e eu queria convidá-los a participar principalmente de uma, quando a Laura estiver aqui, num domingo, para a gente estar ancorando essa energia, através da irradiação maior do amor, na luz da Mãe Terra, na chama do Espírito Gaia, e de todos os seres da natureza. Nós estamos vivendo um momento forte, intenso, energético. Por isso mesmo que hoje, depois da oração, começaremos uma nova irradiação aqui, um novo trabalho, na sintonia da Umbanda, que dá a suscitação, o bem-amado Pena Branca, para quem não sabe, em São Germain e Pena Branca, são os dirigentes da Pax, como todos os outros seres da Firmade Branca Universal, que nos auxiliam nesse momento. Para que a gente possa estar mais próximo dos elementos da natureza. Porque se nós não estivermos em harmonia com fogo, terra, água e éter, que, para mim, até novembro de 1985, naquela conferência, era só palavra com maior respeito e amor hoje, e peço desculpas, mas eu nunca entendi a força da natureza. E hoje você vê que três minutos de chuva, cinco minutos de chuva, em uma cidade como São Paulo, que é uma metrópole incrível, maior da América Latina, para todo mundo, simplesmente. E isso quer dizer o quê? Se o inconsciente coletivo das pessoas que moram ali, não está em harmonia e não está em equilibrado. Porque se tivesse equilibrado, isso não estava acontecendo. Então é assim que Yogananda explica as catástrofes a nível de clima, e assim que outros yogas, santos e seres sagrados, explicam essa energia de luz. Na segunda-feira, dia 7, eu também fiquei sabendo agora há dois dias, é o Mahashivaratri, é a noite sagrada de Shiva. É um momento muito forte de iluminação. Shiva, o transformador, é aquele que destrói o mal e traz a transmutação. É a energia principal de Arunachala, que é essa montanha no sul da Índia, que a gente tem ido com frequência agora. Seria bom se fosse aqui no campo de mar, que atravessava a rua, estava todo mundo lá mais perto. E essa energia é um dia de milagre, é um dia de renovação, é um dia de fortalecimento. O eclipse vai ser no dia 8, às 10 horas da noite, 10 horas e 13 minutos, da terça-feira, dia 8 de março. Então, veja, são várias coincidências, entre aspas, que não são coincidências, preparando essa transformação do inconsciente coletivo da humanidade. O horário das 20 horas é para o Brasil. Cada país tem o seu horário, de acordo a esse eclipse, não será visto só no Pacífico, mas depois, com certeza, os meios de comunicação vão estar mostrando. Mas nós que vivemos a espiritualidade, e nós que acreditamos nessa nossa conexão com o poder dos elementos, nós precisamos estar atentos aos sinais. Porque é muita data forte junta. Ou seja, ou todo mundo muda, olha para a luz e vive a luz, ou não tem outro caminho. O caminho é a luz. Porque Deus é a luz, nós somos luz em corpo físico, e está na hora, realmente, de nós resgatarmos essa sintonia, e essa energia de volta para o nosso eu, esse fortalecimento do nosso propósito, essa irradiação de quem nós verdadeiramente somos, a partir do poder do nosso equilíbrio e da nossa energia, de vivenciar a nossa missão de vida, a nossa missão de alma. Então, é isso. Era só para colocar todo mundo em sintonia, na mesma frequência, no respeito aos seres elementais. E quando São Germain marcou hoje essa gira da espiritualidade, como vai ser chamado, esse novo trabalho, invocando pelas forças da natureza, não tinha noção do que ia estar acontecendo, nem do eclipse, nem da energia do dia 7, que é a grande noite de Shiva, da energia da transformação, da transmutação. E como nós somos ecumênicos, nós precisamos entender que tudo faz parte, porque Deus fala várias linguagens e mostra através de vários sinais. E nós precisamos estar atentos para que nós possamos reorganizar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida, o nosso espírito, a nossa nova realidade. Precisamos rezar muito pelo inconsciente coletivo do Brasil, pelos dirigentes governamentais, pelos países que estão em conflito e em guerra. Vocês viram que já assinaram acordos pacíficos na Síria e em outros países. A paz é possível. É uma questão de querer, é uma questão de vibrar a paz. E eu agradeço a vocês que estão aqui com a gente hoje, vocês, amigos da internet, que têm acompanhado as missões do curso em milagres desde o ano passado, porque eu tenho certeza que nós todos, pensando e ancorando essa nova frequência de luz, estamos contribuindo para que nós possamos apaziguar o nosso planeta, trazer a energia da luz, do discernimento, da iluminação, da determinação de um novo caminho, de um novo propósito, através da nossa energia interna, no fortalecimento do nosso próprio eu. Então, a gente está vivendo esse momento, vou dizer que é mágico, porque é mesmo. Não a mágica do mágico da cartola, mas a magia da vida, que é a energia do amor do nosso coração. Porque só a luz do amor, a luz da nossa verdade, em sintonia com a presença e o sou, é que tem o poder de curar, transcender, manifestar, ancorar essas novas frequências. Então, vamos lembrar da frase do Yogananda, que quando acontece algum abalucismo, com algum cataclisma a nível de clima, é o inconsciente coletivo das pessoas que moram no local. Então, se algum problema grave acontece, é o inconsciente coletivo das pessoas. Como é que a gente cura isso? Jogando luz, fazendo Pai Nosso, Ave Maria, Grande Vocação, Corações de Poder, para que nós possamos sustentar e elevar a nossa frequência através da chama da paz. Ok? Ok. Você já me pediu para falar tudo antes? Falei tudo antes. Então, agora ele está aí. Agora vamos rezar. Então, vamos fechar os olhos, vamos nos concentrar em nossos corações. Estamos mais uma vez reunidos, em nome de Deus Pai, para a luz, agradecendo a presença de nossos guias espirituais, seres elementais da natureza, e irmãos seponetários, membros da grande Fé de Branco Universal. Nós, neste momento, vamos irradiar amor e luz, a energia crítica de nossa bem-amada Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, guarieta, aos bem-amados Velhos e Vesta, Viorgue Pelé, Áries e Tó, e Turlunara, para que na celebração à vida, possamos conclamar as energias maiores de paz. Vamos irradiar amor a todos aqueles que buscam um caminho rumo à própria paz, que rapidamente encontre o caminho mais consciente, em sintonia com o poder maior de Deus. Gratidão eterna ao bem-amado Mestre Sanjermen, Pena Branca, Mãe Maria, e a todos os seres da vida universal, e que juntos, na preparação dessa Páscoa de Renascimento, e antecedendo a energia dos dois próximos eclipses, possamos estar centrados na energia da nossa fé e do nosso equilíbrio, na harmonia e no amor incondicional. Visualizemos, do centro do universo, um tubo azul que desce e envolve cada um de nós, na chama da proteção do bem-amado Arcanjo Miguel, na planta de nossos pés, plataforma de luz violeta, que transmuta e purifica tudo em nós, a nossa volta, que não seja harmonia, equilíbrio, paz e luz. Visualizemos ao redor de nossos corpos, círculos de luz, azul, dourado, rosa, branco, verde, rubi, violeta, que se expandem, envolvendo a humanidade. E vamos abrir nossos corações, como grande, só rosa na chama do amor, irradiar a amor incondicional, ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, aguar e éter, a todos os reinos tridimensionais, a todos os seres de luz. Visualizemos a nossa frente, o Pena Terra, na chama violeta, a transmutação, e nós invocamos pelo poder, presença e bênção, do meu amado Arcanjo Ezequiel, e todos os anjos do fogo violeta, para que possam flamejar, 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 a luz do perdão, da misericórdia, do amor compassivo, da abundância e da benitude, sobre todo o inconsciente coletivo da humanidade, para que juntos possamos criar a paz. A paz, certo, claro. Gloriosa herança do Filho do Homem, pois só ele é dado entrar na corrente da vida, que o conduz ao reino de seu Pai Celestial. Antes disso, porém, faz-se-me ser que procure em contra a paz, com o corpo, com os pensamentos, com os sentimentos, com os filhos do homem, com o conhecimento sagrado, e com o reino da Mãe Terrena. Pois em verdade vos digo, esta é a marcação que carregará o Filho do Homem, pela corrente da vida, a seu Pai Celestial. Ele precisa ter a pacétupla, antes de poder conhecer a paz que sobreleva o entendimento, incluindo o de seu Pai Celestial. Para isso, o Filho do Homem deve orar sem parar, para que o poder, a sabedoria e o amor, reinem no seu corpo, nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Oremos, pois, como nos ensinou o Mestre Jesus. Oremos para conquistar a paz em nosso corpo. Repitam. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, manda a todos os filhos do homem, manda a todos os filhos do homem, o Teu Anjo da Paz, o Teu Anjo da Paz, e manda o nosso corpo, e manda o nosso corpo, o Anjo da Vida, o Anjo da Vida, para que nele habite permanentemente. Para que nele habite permanentemente. Amém. Amém. Buscai a seguir a paz com vossos próprios pensamentos, invocando pelo Anjo da Sabedoria, para construir-lhes uma ponte de luz, por cujo intermédio chegarás a Deus. Amém. Oremos, pois, para conquistar a paz em nossas mentes. Repitam. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, envia a todos os filhos do homem, envia a todos os filhos do homem, o Teu Anjo da Paz, o Teu Anjo da Paz, e envia aos nossos pensamentos, e envia aos nossos pensamentos, o Anjo do Poder, o Anjo do Poder, para podermos romper todos os limites, para podermos romper todos os limites. Amém. Amém. Buscai então a paz com vossos próprios sentimentos, invocando pelo Anjo do Amor, a fim de que vossa família terrena se alegre, e o que ela discorde, e impaciência, se transformará em harmonia e paz. Oremos, pois, para conquistar a paz com nossos sentimentos. Repitam. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, manda a todos os filhos do homem, manda a todos os filhos do homem, o Teu Anjo da Paz, o Teu Anjo da Paz, e manda-os da nossa semente, e manda-os da nossa semente, e do nosso sangue, e do nosso sangue, o Anjo do Amor, o Anjo do Amor, a fim de que a paz e a harmonia, habitem em nossa casa para sempre. Amém. Buscai então a paz com os outros filhos do homem, pois todos são filhos de Deus, e compartilhai com eles todas as coisas, pois todas as coisas nos são dadas ao preço do nosso trabalho. Oremos, pois, para conquistar a paz com nossos irmãos. Repitam. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, envia a todos os filhos do homem, o Teu Anjo da Paz, e envia a toda a humanidade, o Anjo do Trabalho, para que tendo já uma tarefa sagrada, não peçam nenhuma outra bênção. Não peçam nenhuma outra bênção. Amém. Amém. Busca então a paz com conhecimento de tempos passados, e depois de ver com os olhos da sabedoria, e ouvir com os ouvidos do entendimento, procurar ensinar a todos os filhos do homem, a lei sagrada que leva a Deus. Oremos, pois, para conquistar a paz, através do conhecimento sábio dos nossos ancestrais. Repitam. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, manda a todos os filhos do homem, manda a todos os filhos do homem, o Teu Anjo da Paz, e manda o nosso conhecimento, o Anjo da Sabedoria, para podermos percorrer os caminhos dos grandes, que viram a face de Deus. Amém. Busca então a paz com o reino da Mãe Terrena, eis que ela está em vós, e vós nela. Oremos, pois, para conquistar a paz com nossa Mãe Terrena. Repitam. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, manda a todos os filhos do homem, manda a todos os filhos do homem, o Teu Anjo da Paz, o Teu Anjo da Paz, e manda ao reino de nossa Mãe Terrena, e manda ao reino de nossa Mãe Terrena, o Anjo da Alegria, o Anjo da Alegria, para que o nosso coração se encha de cânticos, para que o nosso coração se encha de cânticos, quando nos alinharmos nos braços dela. Quando nos alinharmos nos braços dela. Amém. Amém. Por fim, buscai a paz com o reino do Pai Celestial, pois o Filho do Homem só nasceu de seu Pai pela semente, e de sua Mãe pelo corpo, a fim de poder encontrar a sua herança divina. Oremos, pois, para encontrar a paz com o nosso Pai Celestial. Repitam. Pai Nosso que estás no céu, Pai Nosso que estás no céu, envia a todos os filhos do homem, envia a todos os filhos do homem, o Teu Anjo da Paz, e envia ao Vosso Reino, o Vosso Anjo da Vida Eterna, a fim de que possamos alçar-nos, além das estrelas, e viver para todos sempre. Amém. Mestre, trazei a Tua Terra o reinado da paz. Eu dou a paz de Tua Mãe terreno ao Teu corpo, e a paz de Teu Pai Celestial ao Teu Espírito, e que a paz de ambos reine entre os filhos do homem. Vinde a mim todos que estáis cansados, e sofreis em disputas e aflição, que a minha paz vos fortalecerá e consolará, pois a minha paz está excessivamente cheia de alegria. Daí que eu sempre vos saúdo dessa maneira, a paz seja convosco. Saudai sempre assim, portanto, o Vosso Vizinho, para que sobre o Vosso corpo, dessa paz da Vossa Mãe terrena, e sobre o Vosso Espírito, a paz do Vosso Pai Celestial. E então, encontrareis paz também em vós, pois bem-aventurados são os que lutam pela paz, pois eles encontrarão a paz do Pai Celestial. E dai a cada um a vossa paz, como eu vos dei a minha paz, pois a minha paz é a paz de Deus. A paz seja convosco. Shalom e sofre. 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 Vamos irradiar amor de nossos corações, ao centro de nossa Mãe Terra, ao Espírito Gaia, a todos os seres elementais da natureza, fogo, terra, guar e éter, a todos os reinos interdimensionais, interproletários, a todos os seres de luz. Invocamos pelo poder, presença e benção de todos os seres da grande, do Sérgio Branco Universal, para que se cumpra em nós a vontade divina. Salve o Senhor, aposta a paz, 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 salve o Senhor dos Conscientes, para todos os resumos da fé, a energia crítica e a precipitação. Que na unidade do Espírito possais fortalecer o caminho, onde todos deverão revelar as energias de fé, para que na força do vosso Santo Ser Eclístico, possais despertar para um novo tempo de mudanças e precipitações. Que na luz do vosso livre-arbítrio, possais abaçar a energia da harmonia de todos os elementos da natureza, para que em total conformidade com a sintonia da vossa saúde, da vossa restituração física, mental e emocional, possais assim reavaliar vossas novas energias e realidades, recriando um novo paradigma que sustenta a força e o poder máximo da verdadeira chama da iluminação. Em nome de vossos guias espirituais, nós os saudamos e consagramos e que através do poder daquilo que sois, possais reverenciar a unidade do Espírito através da vossa vitória na ascensão. Visualizeis acima de vossas cabeças um grande saldo, a luz que vos ilumina e abençoa. Salve o Senhor, aposta a paz, está movendo aos vossos guias espirituais, pelo seu sopa na branca em vós. Amados filhos, eu lembro o Elvos e abençoo através de todos os seres da natureza, para que nas bênçãos de Helios e Vesta, Virg, Pelé, Aralys e Tônito e Lunara, a humanidade sustente as energias da força que reavalia um novo paradigma humano através do equilíbrio. Na chama daquilo que sois, devareis concentrar vossos esforços na fé e na energia de vosso corpo mental, que possais alicerçar as irradiações máximas de sabedoria, para que no poder do vosso livre-arbítrio, possais continuados condizentes com as forças determinantes que mais uma vez ancoram o propósito divino através do poder máximo da iluminação. Na sintonia daquilo que sois, vereis ressurgir um novo momento e na energia da vossa fé, reconhecereis o poder do vosso propósito divino, onde todos os seres irão expandir e expressar através da vida a força que é a irradiação mestra de um único tempo que neste momento antecede as irradiações máximas da verdadeira mudança bioenergética de todos os seres encarnados. Na força do vosso poder e através da luz do vosso poder mental, reencontrareis as energias dos que alicerçam a sintonia única da paz. Através de vossos novos caminhos, vereis que todos os reinos ouvem o chamado da vossa Mãe Terra. E na força que sustenta um novo paradigma humano, através da certeza daquilo que sois, reconhecereis a chama que personifica a energia máxima da vossa verdadeira fé. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama verde esmeralda, para que através da força e do poder da concentração e da saúde, possais buscar a vida. E na sintonia que reverbera o retorno do sagrado, possais reverenciar o vosso poder e a onipotência, através de todos os caminhos que trazem o reconhecimento único do vosso processo da unidade, na energia que transforma vossos limites e antecede as irradiações maiores do vosso poder de verdadeira chama de iluminação. Amor e luz, eu sou o Lemuel em vós. Amados filhos, visualizeis a vossa frente pela terra transpassada numa grande rosa roubidourada, que se expande envolvendo a toda a humanidade, para que a partir do amor devocional, possais fortalecer o vínculo da vossa sabedoria, sustentando através de um novo paradigma humano à luz da fé. Através do reconhecimento de vossos novos esforços, vereis que todos os reinos ressurgem e assumem a totalidade da consciência, para que na luz da personificação de um novo tempo, que neste momento antecede a verdadeira mudança individual e planetária, possais abraçar as irradiações mestras que neste momento se erguem através do propósito divino, na luz que é a energia da sabedoria. Sabedoria, um dia semeada em vossos alicerces mentais e que hoje traz o reconhecimento do Altíssimo. Luz máxima do amor incondicional que liberta, chama da reavaliação de vossos novos passos, energias de novos ideais, sintonias da congruência de vossas irradiações máximas de fé, liberdade de tudo que vos não mais condiz com as energias da perfeição, para que todos os seres sustentem através de um novo momento a verdadeira força que reconhece o poder da simbologia do amor intuitivo, a chama que é o reconhecimento único da força, da adoração à vida e a luz que mais uma vez renasce a cada instante de vossas evoluções na chama da paz e do eterno agora. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na rosa rubi dourada para que todos os seres despertem e na congruência da devoção libertem-se de tudo que não condiz com a força do amor devocional. Pois nesta chave do amor e na tônica crítica da paz reconhecereis as oportunidades e as bênçãos, as energias que imperam e as forças que semeiam a bem-aventurança, a luz que resguarda e o fortalecimento da fé, a chama que mais uma vez readmite o propósito divino e o restabelecimento do equilíbrio individual e planetário. Nesse momento transformações e escolhas que possais continuar desconcedendo através da vossa luz a energia máxima da vossa verdadeira fé. Que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome do poder da bênção nós reativamos vossas chapas das mãos para que possais abençoar e curar e no propósito divino orientar vossas novas irradiações que ancoram o poder manifestando através do livre-arbítrio a sintonia da fé atingindo através da bem-aventurança o amor incondicional e libertando-vos de tudo o que não condiz com a verdadeira chama da compaixão. A compaixão é o poder de manifestar através da vossa compreensão eterna a luz do propósito divino. Chama que reconhece através da paz a sintonia que sustenta o reequilíbrio energia mestra que manifesta através do vosso poder a energia que determina um novo alvorecer. Todos os seres encarnados devem resguardar das energias maiores que não pertencem ao plano divino da criação. É momento de transformações na preparação dos próximos eclipses da Páscoa de Renascimento que possais manter o vosso foco a vossa atenção na luz na paz no poder na energia que pondera na força que determina no equilíbrio que traz a reativação de todos os conceitos nas energias que trazem a força máxima da verdade e a energia que transparece o propósito divino na chama da verdadeira força da iluminação. E assim reconhecereis que tudo aquilo que tens em mente deverá ser atingido a partir da vossa energia do livre-arbítrio abraçando-os novas irradiações e bênçãos para que todos sejam receptáculos e exemplos das energias que refletem a grandiosidade maior da própria alma. Que possais colocar na vossa mão direita os seus corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita. Em nome no poder e a bênção de todos os seres que possais fortalecer o caminho na unidade do Espírito vos resguardar de tudo o que não condiz com a ascensão e no fortalecimento da vossa fé readmitir o poder da chamatrina. Amados filhos em vossos corações está o poder do Pai Filho e Espírito Santo a chama da tenacidade da fé da força da vontade divina da disciplina da concentração do discernimento da iluminação da sabedoria do amor incondicional e da paz as chamas vibram em total sintonia na mente crítica de Deus Pai e Mãe para que todos os discípulos conscientes na luz da devoção à vida possam perpetuar a existência manifestando a longevidade e o equilíbrio através do átima a luz da mônada a luz da alma a luz da presença eu sou que ali reside sabeis que a personificação da presença eu sou traz o alicerce no coração bem como um palmo acima de vossas cabeças tridimensionais então que possais sempre olhar para vossos corpos como corpos de luz em corpos físicos energias críticas que trazem o sagrado e radiação mestra que liberta o eterno sintonia de novos ideais que faz com que todos os reinos fortaleçam o vínculo maior da chama que sustenta a energia do reconhecimento máximo da paz e assim vereis que todos aqueles que convosso convivem são receptáculos e testemunhos vivos da disciplina do amor da paz e da verdadeira chama da iluminação nesses momentos de fortalecimento da fé e assim servindo vossos propósitos através da luz da vossa própria alma e poder que possais continuar discernindo e na chama do discernimento reescrevendo a vossa nova história e na luz do vosso livre-arbítrio abraçar as energias e oportunidades para que todos os reinos estejam diante do santo ser crítico libertando tudo que não condiz com as forças que trazem o bálsamo de uma nova consciência na unidade do fortalecimento do princípio universal da vida no círculo crítico da verdadeira chama da ascensão a vitória vos pertence as energias maiores de luz retornam ao sagrado a diferença dessa páscoa de renascimento é que os dois eclipses que antecedem trazem a verdadeira chama da oportunidade onde todos os seres encarnados sem exceção tem a mesma oportunidade de transformação de estarem livres das irradiações congruentes com a egopersonalidade e abraçarem o poder crítico da paz e a sintonia que ilumina reviberando as energias de devoção e amor-sabedoria reencontrando no sagrado o fortalecimento do livre-arbítrio e o propósito do caminho único onde todos deverão ser espelhos eletromagnéticos da energia que neste momento perdura para que todos os reinos sustentem através da paz plena a verdadeira chama do reequilíbrio individual e planetário amados filhos é momento de agir no silêncio na precipitação em vossas vigílias em vossas orações através do vosso momento introspectivo restabelecereis o vínculo com a vossa consciência sintonizareis as energias da vossa paz atingireis as irradiações da fé manifestareis o ponto de equilíbrio de perante vossas existências confrontareis não mais as trevas mas sim a energia da luz percebereis que tudo é luz e mesmo aquilo que se parece com o outro lado é luz disfarçada na energia do ego-personalidade que protagoniza uma verdadeira ascensão em massa para que todos possam reequilibrar rapidamente e transmutar todas as energias que não mais estão em consciência e que estão condizentes com as energias de perfeição e equilíbrio e unidade com a maestria de Deus pai e mãe o grande logos planetário liberta as irradiações de luz o fortalecimento da paz é a energia que revigora a chama que sustenta o reequilíbrio é momento de retornar ao sagrado é momento de olhar para dentro não apenas por conta da quaresma mas acima de tudo pelas energias da vossa própria verdade pois é momento de reavaliar vossas existências para que como humanidade possais elevar a vossa vida possais estar unos na comunhão com todos os reinos condizentes com as energias de perfeição e assim atingir as forças que vos libertam amados filhos é momento de assumir a responsabilidade por quem sois sois luz em corpos físicos e responsabilidade não é o peso mas sim a leveza da vida que com alegria e com fortalecimento através do vosso caminho trilhareis as energias maiores que atraem o poder da vossa energia indivisível a irradiação máxima do livre arbítrio que vos liberta de todos os grilhões do passado a força da vossa tenacidade que mais uma vez traz as energias que neste momento reconhecem o poder do equilíbrio físico, mental e emocional e assim vossas células se rejubilam vossos corpos vibram em outra frequência e vossos corpos de luz estarão mais próximos de vossa bem amada mãe terra a partir do mês de abril de 2016 todos os seres e eurofantes da farde branca universal ativarão o corpo de luz de todos os reinos encarnados na vossa bem amada mãe terra para que todos possam receber o bálsamo da frequência crítica do amor incondicional a quinta essência da verdade o fortalecimento da congruência de novas formas evolucionais as energias do chamamento único ao processo da reavaliação a energia mestra que neste momento reside em vossos corações para que possais continuar descentrados através da fé e assim libertando vossas irradiações do passado assim cada vez mais prestando atenção no vosso momento presente pois este é o único momento que importa o vosso eterno agora a luz do amor incondicional que se faz presente através de cada instante de vossas manifestações através de vossas novas realidades a partir deste momento que recria novos paradigmas e fortalece a compreensão humana para que todos possam sustentar as energias máximas da própria fé na luz daquilo que sois reconhecereis as energias do vosso propósito divino na irradiação mestra de paz estareis ativamente conscientes pelas irradiações que personificam a paz plena na consolidação da vossa nova realidade reencontrareis a vossa alma e ali percebereis que não existem limites aquele que está totalmente sincronizado com as energias que fortalecem a luz da própria verdade amados filhos que possais olhar o mundo hoje o mundo exibe várias realidades de acordo com consciências ou inconsciências energias verdadeiras ou falsas sintonias que criam paradigmas e sustentam as formas pensamento onde as massas recriam na força da percepção extrasensorial a energia que se manifesta no plano tridimensional que possais entender a importância de estares cada vez mais próximos com os elementos da natureza para que na energia de fogo terra guariéter possais mais uma vez não mais subjugar ou trazer o limite planetário mas sim atrair as irradiações que predominam através da transmutação para que na luz do fortalecimento da paz todos os reinos reconheçam novos ideais e ancorem as energias que mais uma vez trazem a luz da sabedoria para que na personificação que sustenta o reequilíbrio possais continuar reativando a vossa vida na luz maior do amor incondicional e na chama da vossa própria paz plena a chama verde esmeralda é a luz que contempla a vida a força do vosso livre-arbítrio é a energia que reconhece a força da vossa vitória o fortalecimento da vossa verdade é a sintonia que une todos os reinos encarnados a manifestarem e a recriarem um novo momentum para que todos possam continuar sendo consagrados e abençoados pelas energias máximas de transformação nesses momentos de paz e consciência que possais continuar desreativando a vossa vida e na luz da personificação da vossa fé possais abraçar esta oportunidade única no mês de março de 2016 quando toda a humanidade tem o mesmo poder de mais uma vez transformar o limite em poder ilimitado e atingir as energias da força do respeito mútuo para que na força de um novo momento um energético todos os reinos reequilibrem o santo ser crístico em ação o santo ser crístico é a luz da presença eu sou é a partícula viva de Deus em vós é a congruência da vossa alma que vos fala é a sintonia da vossa vida que exala as energias do perfume mais sublime no alvorecer de cada instante de vossas manhãs para que possais continuar desprofessando através do vosso duplo etéreo a congruência da vossa verdade a luz da vossa vitória a maestria da vossa personificação de unidade da fé no amor incondicional reencontrareis a chama da vossa bem-aventurança na luz do vosso caminho reencontrareis as chamas de paz na sintonia da vossa energia manifestareis as forças que perduram e na irradiação mestra deste único tempo de transformações ancorareis os fortalecimentos de vossos novos caminhos únicos nas irradiações máximas que expandem a vossa consciência para que possais abrir vossos novos horizontes e olhar e reconhecer apenas a luz vivenciais a era da luz Satya Yuga a era que traz a era da luz sobre a terra brilha incandescente nas energias máximas as frequências do amor incondicional sobre todas as esferas encarnadas em todos os reinos mineral, vegetal, animal e ominal para que possais professar vossos caminhos alimentando as energias da paz para que possais retornar no sagrado alimentando as energias do equilíbrio para que possais na graça eterna manifestar o poder da vossa alegria que possais então atingir as energias que enaltecem o compromisso único com a vossa fé juntos oremos a grande invocação do ponto de amor na mente de Deus vem do alto nas mentes dos homens e que a luz desça a terra do ponto de amor no coração de Deus que flua amor aos corações dos homens que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida que o propósito guia as pequenas vontades dos homens propósito que os mestres conhecem e servem do centro a que chamamos a raça dos homens que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal que a luz o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra hoje por toda a eternidade amém na percepção da vossa luz e da vossa verdade tereis a oportunidade de vivenciar um verdadeiro portal entre os eclipses do dia 8 e 23 de março de 2016 onde a vossa luz através da presença eu sou deverá reconhecer apenas o poder ilimitado no fortalecimento dos princípios universais e nas energias que retornam manifestando assim a energia que determina um novo ciclo para que a humanidade abrace a fé e sustente através de novos valores a fraternidade o equilíbrio a solidariedade e a força do ecumenismo através do respeito mútuo amados filhos todos os filhos da luz são iguais para Deus pai e mãe sois unos na frequência do amor incondicional a unificação das raças a unificação das mentes a unificação das almas através da energia que traz o prenúncio do fortalecimento do caminho é a única força plausível nesses momentos de transformação que possais então unir vossos esforços vossas energias vossos pensamentos vossas irradiações direcionadas a todos aqueles que convolçam o caminho e sustentam a sintonia maior do reequilíbrio manifestando no poder ilimitado a sintonia única do glândio logos planetário que transforma e abre as oportunidades para que as energias da Lemura e da Atlântida retornem na força da autocura e do poder na sintonia única do reequilíbrio e da maestria através desse momento único de fé na luz do vosso coração da vossa vida e do vosso corpo personificareis através do vosso templo sagrado que é o vosso corpo físico o bálsamo que é a energia da vossa alma a luz da fé e do universo arbítrio que neste momento imbuem e retribuem a sintonia máxima da paz plena através de cada poro através de cada órgão através de cada molécula do vosso corpo tridimensional que possais relembrar que a inteligência divina tem o poder de restaurar vossos corpos se assim pedir-des é momento de invocar pela força da vossa presença eu sou para que vossos corpos tridimensionais vibrem em outras frequências oitavas acima de luz que trazem a energia do amor personificação do reequilíbrio que harmonizam vossas irradiações de contemplação chama da fé que mais uma vez ancora a energia máxima do amor incondicional força que determina através da devoção luz para que todos os reinos se imanem e celebrem a comunhão de todas as formas pensamento manifestando e escolhendo apenas a paz plena que possais então colocar vossas atenções sobre todo o inconsciente coletivo da humanidade visualizando uma grande rosa rubi dourada que cura o lixo humano o lixo do pensamento o lixo da emoção desequilibrada e acima de tudo o lixo físico que nada mais é do que o resultado e a projeção de vossas energias que possais entender que o mundo hoje aparentemente está em caos pois é o momento da transformação que possais enxergar no mundo externo exatamente o retrato do vosso mundo interno então que possais cuidar de vossos corpos de vossas realidades de vossos lares de vossos locais de trabalho de vossos bairros de vossos país de vossa bem amada mãe terra para que o lixo que hoje é visível literalmente do espaço possa ser totalmente transformado para que todas as energias que não mais condizem com as irradiações do respeito mútuo e a força que traz a sustentabilidade e o equilíbrio ecológico e as irradiações que atraem o poder do livre-arbítrio através da manifestação deste novo ciclo nesta nova era da luz satyayuga todos os reinos restabeleçam o vínculo constante com a chama da morda através da força da harmonia e da irradiação que reconhece a força máxima da vitória da maestria e da iluminação vós sois precursores deste novo tempo escolheste estar novamente encarnados para que pudesse se reescrever a nova história que possais então agir fazendo a vossa parte e na qualidade de vossas escolhas e na elevação de vossas vibrações reconhecereis o poder que sustenta a chama que determina e a força que aponta o novo limiar da consciência crística a força que reverbera a igualdade e a energia máxima do amor incondicional o compromisso em celebrar a vida e a energia que revigora o poder no propósito maior do amor e sabedoria reconhecereis a chama da vossa verdade amados filhos que no mergulho constante e profundo a vossa própria sintonia em crística possais reconhecer o poder da vossa fé possais reconhecer a luz da vossa verdade possais reativar a sintonia que vislumbra olha personifica acredita apenas a luz da perfeição sois perfeição vossa mente é perfeição vosso corpo é perfeição vossa vida é perfeição deverei sempre reativar e personificar e repetir essa frase para vós mesmos pois na perfeição nada mais é admitido a não ser a perfeição e a luz da perfeição de Deus é a força que traz e predomina a energia que rejeita todas as forças que vacilam através do ego personalidade e as energias da dicotomia da força da mente humana que mais uma vez trazem as atribulações e angústias que não fazem parte do plano crítico da devoção de Deus pai e mãe é o momento do mergulho constante o hemisfério sul de vossa mãe terra não está acostumado a silenciar a mente é o momento de alicerçar as forças do silêncio predominantes na força da devoção reencontrareis o poder supremo da luz manifestareis as forças e designos da graça eterna reconhecereis as energias que trazem a liberdade fortalecereis o espírito divino na energia que ecoa sobre todos os universos em expansão as irradiações mestras da verdadeira chama da maestria e do poder máximo da vossa verdadeira fé que nesses momentos que trazem a sustentação do reequilíbrio e a maestria da vossa energia de vida possais continuar descondizentes com as irradiações mestras do amor e a consolidação de quem sois corpos crísticos em corpos tridimensionais energias de paz que transcendem a compreensão humana e que sustentam e manifestam a paz e a luz sobre a vossa nova realidade energias de fé que contemplam o chamado a vida e que mais uma vez reequilibram todos os reinos a conclamarem a vivenciarem a energia que em respeito mútuo manifesta a luz e o poder através do reconhecimento do mergulho constante no processo da vossa verdadeira chama da transformação visualizeis e que possais que possais estar cada vez mais próximos da chama de vossas energias assim fazendo com que vossas irradiações e corpos tridimensionais obedeçam o poder da alma e não do vosso ego é momento de mudança planetária que possais então estar cada vez mais próximos e conscientes da determinação de vosso poder das irradiações que trazem através do vosso projeto individualizado a luz máxima da vossa maestria e da vossa ascensão nós sugerimos que a cada dia possais estabelecer metas metas de luz paz, verdade, maestria, iluminação amor incondicional e liberdade para que todos os reinos perdurem através do livre-arbítrio e manifestem através do reconhecimento único ao propósito divino a chama que determina este novo alvorecer e assim percebereis a importância dessa páscoa de 2016 que atrai todo o poder da verdade e da iluminação em massa para que todos os reinos recebam a vida e transformem tudo o que não condiz com as energias de consciência assim emoldurando o projeto máximo de uma nova terra de uma nova vida através dessa irradiação crítica da verdadeira chama de Satya Yuga na era da iluminação o poder do amor incondicional vos conclama servir a força da vossa paz a sintonia do vosso coração crítico é a energia que neste momento floresce desabrochando para a vida e perpetuando a consciência enaltecendo e fortalecendo todos os vínculos trazendo a chama da sabedoria reconhecendo o poder maior do verdadeiro reequilíbrio que na chama daquilo que sois possais continuades buscando as irradiações sustentadas e no fortalecimento de vosso livre-arbítrio possais continuades atingindo as energias maiores da vossa paz plena é momento pois da humanidade se unir através da luz do reconhecimento da presença eu sou que possais estar aptos a operar milagres a receber graças e a fortalecer vossa fé nada é impossível aquele que crê aquele que se une ao poder da mente crística aquele que reconhece o poder que estabelece através da luz a chama do indivisível mas para que possais assim ancorar e manifestar vossos objetivos é necessário que possais limpar e purificar vossas mentes vossas emoções e vossos corpos através de vossas novas energias e de vossas novas realidades as atitudes concisas através da fé as atitudes concisas através da fé fortalecereis as energias que remolduram a sintonia única que restabelecem equilíbrio maestria livre arbítrio e força de poder a luz maior do amor incondicional é a chama que predomina a força da devoção deverá ser reativada a consolidação da sabedoria deverá ser honrada para que na luz da chama dourada equilíbrio iluminação e poder maestria e a consolidação deste novo momento de fé ancorem as irradiações mestras que mais uma vez irmanam todos os reinos a sustentarem e a redirecionarem seus propósitos divinos através da força da alquimia e da chama maior do amor incondicional visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade transpassado na chama dourada e que possais elevar vossas mãos para o alto em nome do poder de todos os seres se ativamos as cháclas das mãos para que possais abençoar e curar e no fortalecimento de vossos caminhos possais continuar destrazendo as energias maiores da vossa verdadeira fé que possais colocar vossa mão direita sobre vossos corações e a mão esquerda acima da vossa mão direita em nome do poder de todos os seres se ativamos os nossos corações vos chá cardíaco para que na luz da sabedoria possais ancorar as forças de perfeição e para que na chama do livre arbítrio possais continuares vocês deverão conclamar as forças máximas da unidade divina através de cada instante que mais que mais uma vez atrai e fortalece a sabedoria ancestral na sintonia da disciplina através de um ovo alvorecer a humanidade neste momento clama por orientações que possais entender que as orientações vêm da vossa mente crística e da vossa consciência pois Deus fala a todos os seus filhos todos os dias e é no silêncio que reencontrareis vossas energias de equilíbrio então que possais doutrinar vossa mente reaprender habituar-vos nas energias do silêncio mental e a não mais julgar e comparar e vivenciar as irradiações que simplesmente fortalecem o ego personalidade humanos é momento de resguardar-vos e manifestar através da luz o vosso poder atingir através da consciência a chama do amor incondicional manifestar através da congruência de vosso santo ser crístico a chama da sabedoria renascer através do duplo eterno manifestando assim as irradiações que recriam esse novo tempo que mais uma vez eleva a vida nas energias maiores de amor incondicional e liberdade para que todos os seres estejam diante do propósito maior através da força divina em total amor incondicional e devoção a cada instante de vossas evoluções nesse momento de transformações escolhas que possais nos relembrar que a quaresma é um momento de seleção selecionar pensamentos selecionar atitudes ir para dentro da vossa mente do vosso coração e reavaliar vossas novas escolhas tendes como oportunidade do mundo neste momento reorientar vossa nova vida através de novos hábitos pois o ser humano é um ser composto de hábitos e nas energias que não mais julgam mas que neste momento fortalecem a fé e que transcendem as barreiras do passado e vivenciam no eterno agora a luz do propósito divino deveria se surgir através do vosso santo ser crítico na chama da vossa presença reconhecendo aquilo que sois e fortalecendo o vínculo maior do amor incondicional na pureza da vossa vida trareis a transparência à tona na luz do vosso poder manifestareis as chamas que renascem reconhecereis as forças dos princípios universais e estareis diante do vosso poder de livre-arbítrio assim sendo catalisadores da força do poder máximo da vossa verdadeira fé visualizeis acima de vossas cabeças a vossa presença eu sou que na força do fortalecimento do vosso livre-arbítrio possais ser o vosso caminho de luz a vossa personificação de novos padrões energéticos que vivenciam a graça eterna a luz do amor incondicional que traz o exemplo a chama do pilar que sustenta as irradiações da conciliação a força da harmonia que liberta e a sintonia da congruência do fortalecimento da misericórdia que mais uma vez ancora o poder máximo da unidade infinita através da luz e da bênção de Deus Pai e Mãe através do alento do Espírito Santo Crístico do Espírito Santo Cósmico e do Espírito Santo de vossa bem-amada Mãe Terra estabelecereis o alento de vossas respirações que possais inspirar e expirar três vezes inspirando a chama dourada que neste momento transcende o vosso corpo dimensional e purifica e preenche todos os vossos corpos para que assim possais receber as bênçãos e manifestar as energias de bem-aventurança atingir através do livre-arbítrio as irradiações de verdade manifestar através da luz da vitória a sintonia de novos ideais retornar através do vosso Santo Sacrário ao compromisso único e ao comprometimento com o vosso alicerce através da vossa verdadeira fé amados irmãos e filhos que possais preparar para a verdade a Páscoa de Renascimento renascendo dos vossos conflitos e de vossas energias e fantasmas criados pelo vosso ego que possais vivenciar apenas a luz pois vivenciais a era da luz Satya Yuga traz o poder da iluminação a força que transforma a sintonia que liberta a energia do amor incondicional que impulsiona um novo ciclo a força que atrai todo o poder máximo do amor incondicional em ação que todos os seres expressem através da benevolência o poder do livre-arbítrio ancorem através da fé o chamado ao verdadeiro poder que mais uma vez reconhece apenas luz e assim vivenciareis Satya Yuga a era da luz hoje e por toda a eternidade que na preparação desta Páscoa de Renascimento possais continuados cada vez mais próximos com a luz da vossa verdade amor e luz eu sou Sananda em vós amados filhos visualizeis no alto em vossa cabeça uma grande malta que se expande em toda a humanidade para tirar a sétima esfera de luz todos os reinos busquem o poder e sejam o princípio crítico da transformação visualizeis a vossa frente ou pela terra na chama verde da cura dourada de uma nova consciência a ver outra transmutação e branco da paz para que todos os seres rapidamente reformulem suas energias e ancorem através do poder crítico do amor incondicional a chama que determina um novo alicerce através da vossa verdadeira fé visualizeis a levanta chaca frontal um grande malta de luz virando a trânsula a sala toda a vizinhança a cidade de São Paulo a cidade de São Paulo Brasil América do Sul América Central América do Norte Ásia Europa África Oceania e Oceanos torta a senhora em vila comandade de luz transmutou todas as moradoras para o universal para todos os seres que possam estar através do amor incondicional o reino do amor eterno visualizeis a vossa chaca frontal para o desgoverno de esmeralda cheguei a sala a toda aqueles que recebam a verde da cura a toda aqueles que contipitais a toda aqueles que não têm o leito a todos os ventos e mentais espirituais e astrais que todas as forças sejam tratadas da luz para todos os seres que possam buscar através do amor incondicional a chama que sustenta o fortalecimento de um único caminho através da força máxima da vossa verdadeira fé amados filhos nesse momento de transformações e nas energias dessa quaresma que possais buscar na vossa sintonia através do vosso santo ser crítico em ação o chamamento único ao prenúncio da transformação e ali reconhecereis o poder do vosso livre-arbítrio alicerçando através da fé a energia que reescreve um novo caminho através da vossa verdadeira paz visualizeis todo o inconsciente coletivo do Brasil o berço do novo milênio todos os vossos dirigentes cumprimentais e deles transpassados no poder a chama violeta que a paz seja uma realidade que a luz retorne e que na consolidação da força que neste momento reconhece a fraternidade a igualdade e a liberdade mental para que possais honrar todas as leis de Deus pai e mãe e para que na força da justiça e igualdade todos os reinos centralizem o verdadeiro propósito divino cada santo ser encarnado na vossa bem amada mãe terra cumpra sua missão a partir do prenúncio maior da fé alicerçando as energias que engrandecem o fortalecimento do caminho único ao poder máximo da chama que traz a força predominante através da luz da sabedoria na chama do eterno agora que todos os reinos sustentam através de novos ideais o fortalecimento do princípio da vida e que na chama que reativa a consciência possais continuar desrevelando a união de vossas formas pensamento através da força maior do amor incondicional retiramos neste momento e agradecemos vossas energias e com você sempre estaremos através da força do vosso livre-arbítrio atraindo assim as irradiações maiores da vossa luz amor e luz eu sou o São Germão consagração consagração da água por Arcanjo Miguel vamos então respirar profundamente visualizar que do centro do universo desce um grande caudal de luz azul cobalto e azul prateada que nos envolve completamente na força da fé e da proteção e dos quatro portais do templo de Arcanjo Miguel a luz se irradia para os quatro pontos cardeais totalmente conectados com a chama azul vamos irradiar esse caudal de luz através da planta de nossos pés que se projeta para o centro da mãe terra impulsionando a força motriz da vontade divina para o sul norte leste e oeste para todos serem abençoados pela força de proteção de Arcanjo Miguel pelo poder da flamejante espada de luz azul cobalto de Arcanjo Miguel que seja seccionada toda e qualquer imperfeição purificando e renovando células pensamentos e ideais na manifestação e na concretização da perfeição e pelo poder da estrela de cinco pontas de luz prateada da legião de Miguel que a água que presente a água de todo o planeta terra em consonância com fogo terra ar e éter seja hoje consagrada como instrumento de cura libertação e força vital para que possamos cumprir as leis universais na preservação de toda a vida direcionando mente e coração na comunhão da unidade entre todos os seres de todas as nações através da onipotência e onipresença de arcanjo Miguel que a determinação da fé inabalável e ininterrupta em unicidade com os reinos interdimensionais e interplanetários e na força da luz da grande lua central impulsiona a continuidade da missão que cada ser escolheu servir na terra até a vitória da ascensão e que a pomba azul prateada da paz crística da confraternização máxima da unidade seja a nossa bandeira para que possamos cumprir com a vontade divina como guerreiros de Miguel a serviço da sétima esfera de luz bem amado arcanjo Miguel bem amado mestre Lemuel pelas vossas irradiações de luz que o elemento água aqui consagrado purifique e harmonize a nós e a todo o planeta terra com as bênçãos do grande conselho kármico que assim seja visualizemos então ao redor desta sala círculos de luzes azul cobalto azul prateado e azul turquesa na chama da cura do corpo emocional de toda a humanidade que se expandem e se estendem nesta casa em nossos lares no Brasil e em todo o planeta terra amém vamos irradiar amor de nossos corações ao centro de nossa mãe terra ao espírito Gaia a todos os seres elementais da natureza fogo terra guarieta a todos os reinos interdimensionais interplanetários a todos os seres de luz oração de Krishna ó vós e infinitas agora a presença divina altíssima fonte de toda a vida abençoado será vosso sagrado nome nós nos prostenamos aos vossos pés nós nos rendemos ação de graças nós glorificamos vossa pazitosa presença no universo porque vós sois eu sou eu sou nós devolvemos ao poderoso toda a força e poder que foram usados por nós na imperfeita manifestação visível e invisível seja feita a vossa vontade em nós agora deixai vosso reino de luz manifestar-se constantemente a face da terra através de todo o tempo nos corações de todos os que são abençoados que estão em condições de viver essa graça ó vós altíssimo bem amado revelamos nossos nossos corações nossa visão e nossa consciência a vós deixai fluir a substância do vosso próprio ser fluir em cada um de nós de acordo com as nossas necessidades para seguirmos em vosso nome e não haver deficiência em vosso serviço pedimos perdão de nossas transgressões a vossa lei do amor e harmonia para nós e para todas as pessoas bem como para as forças dos reinos alimentais e do reino da natureza dai-nos agora a vossa misericórdia com vossa força e vosso desejo queremos perdoar de nossa parte as faltas de todos que nos magoaram desde o início dos tempos não tememos mal algum porque estáis em volta de nós e dentro de nós não disponível amor incondicional nada que possa ferir destruir roubar a beleza da vida vós sois a força e o poder no qual trilhamos o caminho da prestação de contas ó pai da luz glorificar-nos o vosso próprio ser e mostrar-nos toda a glória da qual no começo participamos convosco antes que o mundo fosse feito assim seja selados para sempre na sétima chance das rosas Elohim envolvidos e segurando a tripla da chamatria em nossos corações na força e do poder e a bênção de todos os seres da grande sociedade branca universal nós vamos e enfrentamos os dias com pastinhos e conquistadores da vida vitoriosos e mestres sobre todas as substâncias e sobre todos os mundos em geral isso aceitamos como realidade em nossas vidas agora visualizemos ao redor de nossos corpos círculos de luz azul, dourado, rosa branco, verde, rubi e violeta que se expandem se expandem se expandem cada vez mais envolvendo toda a humanidade bem amado Pai agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aos senhores em vosso nome e servir a luz bem amados seres presentes nossos guias espirituais seres elementais da natureza e irmãos planetários membros da grande frádio branca universal que juntos no compromisso com a nossa verdade possamos alicerçar e fortalecer as energias da nossa fé pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil belos no novo milênio aos pais enquanto conflito em guerra para que rapidamente juntos possamos criar a paz criar a paz criar a paz planetária visualizemos a nossa frente ou pela terra na chama branca da paz ao redor da sala um círculo branco de luz e ao redor de nossos corpos físicos um círculo branco na chama da harmonia do equilíbrio e da ascensão vamos então respirar três vezes abrindo os olhos retornando aqui lentamente à sala abrindo os olhos